MÚSICA O hospital municipal Dr. Mariano Castelo Branco, aqui na zona norte da capital, o hospital do Francisca Trindade, estou aqui com os policiais do Urbani, onde vieram aqui após uma ocorrência, uma audácia de três elementos, que vieram e tentaram tirar uma arma de um policial, acabaram alvejando o policial no momento da reação desse policial que estava de guarda aqui nesse hospital. Não é isso, Cabo? Estou aqui com o Cabo Magno do Urbani, que veio atender essa ocorrência. Como foi essa ação desses elementos, Cabo? Ok, nós fomos informados via rádio que aqui no hospital Francisca Trindade... Olha, só um instante, só um minutinho, vou interromper aqui a entrevista com o Cabo. Olha, o policial alvejado aqui, o policial sendo socorrido aqui pelo pessoal do SAMU, a equipe de resgate do SAMU, vai conduzi-lo até o HUT, vai conduzir o policial até o HUT, vou voltar aqui a conversar com o Cabo. Perdão, Cabo, interromper a entrevista, mas esse policial estava no momento aqui trabalhando, né, de fardado aqui no hospital, onde ele presta serviço ao Estado, e nesse momento três indivíduos chegaram e efetuaram disparo contra ele no momento que tentaram tomar a arma dele, foi isso, Cabo? Exatamente, nós estávamos no serviço, em rondas, quando fomos informados via rádio que aqui no hospital de Francisca Trindade havia um policial alvejado, viemos verificar a situação e foi confirmado. Segundo informações populares, três indivíduos vieram com a intenção de levar a arma e conseguiram. Balearam o policial, levaram a arma e uma motocicleta. Mais à frente, eles abandonaram essa motocicleta e já pegaram o outro. Nós estamos intensificando aí as rondas com viaturas, com motorrones e todas as viaturas das áreas para ver se consegue prender esses indivíduos aí que alvejaram o policial. Agora foi uma ação audaciosa por parte deles, né, Cabo? Chegar, enfrentar um policial armado, atirar no policial e tomar essa arma para posteriormente cometerem outros crimes, né? Isso, foi uma ação audaciosa, mas até esperada pelo número de indivíduos. Três indivíduos, então eles estavam em superioridade numérica. O policial, apenas um aqui na guarda do hospital, estava vulnerável a situação. Mas de pronto, de logo, as viaturas se prontificaram, vieram aqui, vão intensificar as rondas e com certeza, logo, logo, vão ter o resultado aí desses indivíduos. Eles chegaram num táxi, foi isso? Não, segundo informações, eles estavam a pé. Chegaram todos os três a pé, após a ação, tomaram uma moto, caíram na moto e tomaram outra moto e saíram em direção ignorada, é isso? Exatamente, eles alvejaram o policial, levaram a moto aqui do hospital, vindo a cair mais à frente, pegaram outra motocicleta e essa motocicleta, segundo informações, parece que já foi abandonada ali próximo à Boa Esperança, à Avenida Boa Esperança, que já tem uma viatura indo averiguar também essa situação. Ainda aqui na Zona Norte, né? Ainda na Zona Norte.